Era uma vez uma cidade, uma cidade cheia de prédios, uma cidade muito grande, bem grande mesmo. Um prédio atrás do outro, um prédio bem alto, um mais feirinho. Outro prédio aqui. Pronto, era uma cidade cheia de prédios. E nesse prédio aqui, tinha também um terracinho. E na frente desses prédios todos, passava uma avenida grande, bem movimentada. Nesse terracinho deste prédio aqui, vivia um casal de cegonhas. E a mamãe cegonha, nesse terracinho desse prédio, resolveu botar um ovinho. E fez um ninho bem aconchegante para o seu ovinho. No final do verão, de repente, tempestade. Um vento forte que começou a destelhar casas, prédios e derrubar tudo que via pela frente. E levou aquele coitado daquele ninhozinho com o ovinho da cegonha. Levou, 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 levou. Para o meio da avenida. Passava carro toda hora na rua. E o coitado do ninho paradinho ali. E os carros passando, passando. Quando, de repente, apareceu um ninhozinho, Joel, que estava voltando da escola. Ele estava esperando o sinal de pedestre para ele poder atravessar a rua na faixa, né? Quando, de repente, ele viu, porque ele era muito observador, ele viu aquele ninho ali no meio da avenida. Aí ele esperou uma hora que não tinha carro nenhum. E foi até lá. E pegou aquele ninho. E saiu para a calçada. Quando ele chegou na calçada, ele notou que lá no céu tinha um casal de cegonhas que ficavam voando, voando, como se estivessem procurando alguma coisa. E eles olhavam em cima de um prédio e saíam de novo. Aí, então, Joel percebeu que o ninho daquele ovo devia ser ali em cima daquele prédio. Então, ele foi andando até o prédio, chegou lá, pegou a escada porque não tinha elevador, e subiu, 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 subiu. Chegou lá em cima. Aí, então, ele botou o ovinho e o ninho lá em cima do prédio. Mamãe cegonha e papai cegonha voltaram rapidinho, felizes e contentes E quando o Joel ia descendo, dá-lhe a pouco Ele olha lá pra cima no prédio, o que tinha acontecido? O ovinho tinha quebrado e apareceu uma cegonhinha bem pequenininha Que começou a voar, ia voar Aquela cidade grande tinha acabado de ganhar uma cegonhinha, bem pequenininha E aí